Quantas horas vão passar por mim Vejo o tempo ao chegar ao fim Sem avisar, vou te navegar Quantas ilhas deixaste passar Quando tentaste recomeçar Longe daqui, longe de mim Oi, sol, vento e sigo o sol Sinto-me tão só aqui Sem ti, é só amar que te relembro E quando me deixaste aqui Sem ti Quantos meses tentei mergulhar Entre areia quis te encontrar E se chover antes de arder Quantas vezes pensaste em voltar Ancorado em pleno alto mar Quase sem mar, cansaste de nadar Oi, sol, vento e sigo o sol Sinto-me tão só aqui Sem ti Faço ao mar que te relembro E quando me deixaste aqui Sem ti Passa, vela, penso Será que o barco é teu? Entre costas Lembro Eu nunca disse adeus Oi, sol, vento e sigo o sol Sinto-me tão só aqui Sem ti Sem ti Sem ti E quando me deixaste aqui Sem ti Sem ti Ai, sol, vento e sigo o sol Sinto-me tão só aqui Sem ti Sem ti Sem ti E quando me deixaste aqui Sem ti Sem ti E quando me deixaste aqui Sem ti